Danilo Cabral, PSB, Pernambuco. Sua Excelência expõe de cinco minutos, Ademão. Pois é você. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, a nossa vinda aqui hoje à tribuna, senhor Presidente, vem no sentido de prestar uma homenagem e parabenizar também um dos mais importantes programas que está sendo desenvolvido pelo governo do Estado de Pernambuco, que tem inúmeras experiências exitosas e essa é mais uma experiência que recebe uma premiação internacional, que é o programa Mãe Coruja. O programa foi o grande vencedor do Prêmio das Nações Unidas para o Serviço Público 2014, na categoria Gênero na Prestação dos Serviços Públicos na América Latina e no Caribe. A cerimônia de premiação será no próximo dia 26 de junho, na cidade de Seul, na Coreia do Sul. Importante valorizarmos esse prêmio, que é entregue para ações de reconhecimento internacional por sua excelência no serviço público, reunindo organizações públicas e agências de todo o mundo. Pernambuco tornou-se uma referência em premiações internacionais. Antes do Mãe Coruja, o Pacto pela Vida, outro programa de sucesso do governo estadual, também foi premiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela própria ONU como uma das melhores políticas públicas de segurança pública no mundo. Além desses, o programa Chapéu de Palha teve sua iniciativa, que é focada na formação da Rede de Agentes de Políticas Públicas para as Mulheres Rurais, também premiada pela ONU. Criado em 2007, o Mãe Coruja busca reduzir a mortalidade materna infantil, promovendo assim o fortalecimento dos vínculos afetivos entre mãe, filho e família. Atualmente, está presente em 105 municípios pernambucanos, atendendo mais de 54 mil crianças com acompanhamento direto às famílias. O Mãe Coruja Pernambucana tem como objetivo garantir a atenção integral às gestantes, usuárias do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de seus filhos até os 5 anos de idade, além de estimular o fortalecimento de vínculos afetivos entre mãe, filho e família. Implementado em 2007, senhor presidente, o programa tem conseguido reduzir drasticamente os índices de mortalidade materna infantil. Em Pernambuco, o Mãe Coruja já conseguiu reduzir de 21,3 para 15 o coeficiente de mortalidade infantil, considerando um grupo de mil nascidos vivos, ou seja, uma redução além de 40% do índice anterior. O programa melhorou também os indicadores sociais, através das ações intersetoriais e articuladas, que envolvem sete secretarias estaduais e desenvolvem ações em quatro eixos, na saúde, na educação, no desenvolvimento social e na assistência. Cada canto Mãe Coruja, instalado no território pernambucano, conta com profissionais para cadastrar e acompanhar as gestantes e seus filhos. O programa foi implementado pelo governador Eduardo Campos e com o comando eficiente e determinado da ex-primeira-dama do nosso Estado, dona Renata Campos. Virou uma política pública através de uma lei estadual, que foi encaminhada pelo ex-governador Eduardo Campos. É importante ressaltar o apoio de todas as prefeituras e seus agentes, fundamental para que a comunidade esteja incluída e para o sucesso do programa. Ao receber este prêmio, o governo do Estado de Pernambuco reafirma a sua preocupação de promover um resgate da dívida histórica que temos com os excluídos, com uma importante política pública social. Então, novamente, senhor presidente, gostaria de deixar aqui meus parabéns a todos que estão participando ativamente deste importante programa do governo do Estado de Pernambuco, em especial a figura do ex-governador Eduardo Campos e de dona Renata Campos pela conquista deste prêmio das Nações Unidas. Gostaria que fosse disponibilizado nos meios de comunicação este nosso pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente.